Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e esse é mais um vídeo sobre o grande massacre de gatos e outros episódios da história cultural francesa do historiador Robert Darnton. Como vocês já sabem, eu estou lendo esse livro para o projeto Papo de Historiadoras, que eu faço com outras três lindas e divas historiadoras, vou deixar o link para os instagrams, ou canais, ou blogs delas aí embaixo. No primeiro vídeo eu falei sobre a apresentação do livro, uma discussão bem historiográfica. No segundo vídeo eu falei sobre o primeiro capítulo, que tem a ver com contos de fadas, e eu acho que muita gente vai se interessar. E hoje a gente vai falar do segundo capítulo, que na verdade dá nome ao livro. O segundo capítulo chama-se Os Trabalhadores se Revoltam, o Grande Massacre de Gatos na Rua Saint-Severrain. Então, como sempre, ele vai partir de um documento inicial, para puxar a discussão histórica e das mentalidades na França no Antigo Regime. Nesse segundo capítulo ele escolheu um documento escrito em Paris, na década de 1730, que é uma narrativa que um estagiário de uma tipografia fez, contando um episódio que aconteceu nessa tipografia. O nome do operário é Nicolas Contati, e ele narra o testemunho que ele teve desse grande massacre de gatos. Aliás, esse vídeo, se você não curte falar muito sobre maus tratos de animais e tal, não que eu curta, né? Mas é o que está aqui no documento, então eu precisei ler. Pelo amor de Deus, eu não curto de jeito nenhum, eu acho ridículo, horrível, e a pessoa tem que ser punida. Mas se você é muito sensível a esse assunto, não recomendo que seja lido ou que você veja o vídeo, porque eu vou acabar contando o que aconteceu. E esse documento vai ser escrito 20 anos depois do massacre de gatos. Então, já não é uma história tão fresca na cabeça do narrador, mas ele contou mesmo assim, de uma maneira memorial. O documento troca o nome dele, né? O nome dele original é Nicolas Contati, Nicolás, e ele troca o nome por Jerôme, Jerôme. Mas, na verdade, é uma história autobiográfica mesmo. Então, começa assim, fala de dois aprendizes numa tipografia. Ele está tão cansado e precisa tão desesperadamente descansar, que a cabana parece-lhe um palácio. Finalmente, a perseguição e a miséria que sofreu durante o dia inteiro terminaram e pode relaxar. Quem nunca se sentiu assim, né? Mas não. Alguns gatos endemoniados celebram um sabado às bruxas a noite inteira, fazendo tanto barulho que lhe roubam o breve período de repouso conferido aos aprendizes. Aí ele começa a falar que os aprendizes tinham uma vida de cão. Eles comiam mal, eles dormiam pouco, descansavam pouco e trabalhavam muito. E ainda eram maltratados pelos patrões, que são os burgueses, né? E esses burgueses meio que viviam em mundos diferentes do mundo dos trabalhadores. Por exemplo, eles tinham bichos de estimação. Muitos burgueses, principalmente burguesas, né? As mulheres dos patrões, gostavam muito de ter gatos como bichos de estimação. E é o que acontece nesse caso. A patroa tem uma gata chamada La Gris, que é a cinzenta, e a Gris é super protegida. Ela é uma gata que é bem tratada, ela recebe comida da melhor, enquanto que os aprendizes sofrem na vida, né? Então tá, ele foi deitar, foi descansar e começaram os gatos a miar loucamente. Nessa época, imagina, Paris 1730, havia uma super população de gatos pelas ruas. Gente, é a pior coisa do mundo, assim, é meio desespero. Eu fiquei meio angustiada quando eu ouvi uma vez. Olha só o que ele fala no documento sobre o patrão e a patroa. Assim, todos logo estão trabalhando. Aprendizes, assalariados, todos. Menos o patrão e a patroa. Apenas eles gozam a doçura do sono. O que dá inveja a Jérôme e Leveillet, que é o outro aprendiz. Decidem que não serão os únicos a sofrer. Querem ver na mesma situação seu patrão e a patroa. Mas como produzir o efeito desejado? E aí eles têm uma brilhante ideia, aquelas ideias de Jérôme, né? O Leveillet, ele é muito bom de imitação. O que ele vai fazer? Subir no telhado, perto do quarto do patrão e da patroa, e fingir que é um gato e começar a mear loucamente para poder atrapalhar o sono deles. Ele fala assim, com uma saraivada de miaus. Continua. Nosso atirador de tocaia obtém tanto sucesso que toda vizinhança fica alarmada. Corre o boato de que a feitiçaria é em ação. E os gatos podem ser os agentes de alguém que está enfeitiçando. E fala que ninguém mais consegue dormir. Aí, desesperados por não conseguirem dormir, o patrão e a patroa resolvem autorizar os seus empregados, que são esses funcionários da tipografia, inclusive os aprendizes, a realizar um massacre de gatos para poder acabar com essa superpopulação ali na área. Ele fala assim, é melhor dizermos aos rapazes para se livrarem desses animais malévolos. E a patroa na hora já faz uma ressalva, falando assim, mas vocês deixem a minha gata gris em paz. Não mexam com ela, é a minha gata de estimação. Olha o que ele fala dos gatos que eu comentei no começo. Essa senhora é apaixonada pelos gatos. Muitos donos de gráfica o são. Um deles tem 25. Mandou pintar seus retratos e os alimenta com aves assadas. E aí, o que acontece? Os operários da gráfica começam a se organizar para ir para a rua matar os gatos. A caçada é logo organizada. Os aprendizes resolvem fazer uma limpeza completa e os assalariados aderem ao grupo. Um dos homens se arma com a barra de uma impressora. Que não é a nossa impressora bonitinha, levinha, não. Outro com o bastão da sala de secagem. E ainda outros com cabos de vassoura. Penduram sacos nas janelas do sótão e dos depósitos para pegar os gatos que tentarem escapar pulando para fora. Os batedores são designados, tudo é organizado. E aí, vem o real relato do massacre de gatos. Leveiei seu camarada Jerome, presidem a festa. Cada qual armado com uma barra de ferro da loja. A primeira coisa que saem procurando é La Grise, a gatinha de madame. Leveiei a atordoa com um rápido golpe nos rins e Jerome é liquida. Depois, Leveiei enfia o corpo numa sarjeta, pois não querem ser apanhados. É um assunto importante, um assassinato. E deve ser mantido em segredo. Os homens provocam terror nos telhados. Tomados de pânico, os gatos se atiram nos sacos. Alguns são mortos na hora. Outros são condenados à forca, para o divertimento de toda a gráfica. Os tipógrafos sabem rir. É sua única ocupação. E depois eles vão encenar um julgamento. A execução está prestes a começar. Designam um carrasco, uma tropa de guardas, até mesmo um confessor. Depois proclamam a sentença. Em seguida, o que vai acontecer é que a patroa chega, percebe aquele massacre que está acontecendo, super violento, e já começa a procurar a gatinha dela. E de repente ela percebe que a gata dela está morta. Ela vê. E é óbvio que ela fica super chocada, fica mal. E ela fala assim... Ela vai reclamar com o marido. E aí no final fala assim... Messier e Madame retiram-se, deixando os operários em liberdade. Os tipógrafos deliciam-se na desordem. Estão fora de si, de alegria. E depois, na tipografia, todos os dias, vários dias, eles vão reencenar esse massacre. Mas aí na forma de um teatrinho engraçado mesmo. Isso virou meio que uma piada interna dentro da tipografia. O que o Darrington percebeu quando ele leu esse documento? Que isso não é nada engraçado para a gente hoje. E por que que naquela época, esse grupo social específico, nesse local, que é Paris, no início do século XVIII, por que que eles acharam isso tão engraçado? Olha só o que ele diz a esse respeito. É muito legal. No entanto, o fato surpreende desagradavelmente o leitor moderno, que não o acha engraçado, mas quase repulsivo. Onde está o humor num grupo de homens adultos balindo como bodes e batendo seus instrumentos de trabalho, enquanto um adolescente reencena a matança ritual de um animal indefeso? Nossa capacidade de entender a piada é um indício da distância que nos separa dos operários da Europa pré-industrial. A percepção dessa distância pode servir como ponto de partida para uma investigação. É o que ele fala na apresentação, de que a gente precisa se distanciar um pouquinho de algumas comunidades para poder entender o ponto de vista delas. Continuando. Quando se percebe que não se está entendendo alguma coisa, uma piada, um provérbio, uma cerimônia, particularmente significativa para os nativos, existe a possibilidade de se descobrir onde captar um sistema estranho de significação a fim de decifrá-lo. Entender a piada do grande massacre de gatos pode possibilitar o entendimento de um ingrediente fundamental da cultura artesanal nos tempos do antigo regime. Então é como se esse relato, se a gente conseguir entender o humor que eles viram por trás desse massacre, isso talvez nos dê uma pequena janela para enxergar os significados que eles davam para as coisas, que é o que se chama de história das mentalidades que a gente viu na apresentação. Um dos problemas desse documento é que ele é escrito, como eu falei, alguns anos depois. Então, assim, além de não estar fresco na memória do narrador, do autor, a gente não pode ver o massacre como ele aconteceu. Não que eu queira ver o massacre, pelo amor de Deus. Mas assistir ao massacre seria totalmente diferente de ler o relato sobre as reencenações e tal. É parecido com a questão dos contos de fada do primeiro capítulo. É muito diferente você ler um conto de fada que foi escrito e você estar lá no século XVIII, na lareira, e o contador fazendo os gestos, escolhendo as palavras, encenando o negócio. Então, é óbvio que é um documento muito mais pobre do que a realidade era. Mas é possível estudar isso através dessa autobiografia ficcionalizada, vamos dizer assim. E lembrando, gente, um documento nunca é a verdade, e sim uma versão das coisas. A primeira explicação que ele encontra para a graça da piada que eles viram é que o massacre foi um ataque indireto ao patrão e à patroa, aos burgueses. Ou seja, por conta de todas as injustiças que os aprendizes sofriam, eles resolveram armar como se fosse uma vingança simbólica contra os seus patrões. Em seguida, ele faz uma contextualização de como eram as relações de trabalho na França, no século XVIII, nessas oficinas, principalmente nas gráficas, em Paris. Ele fala, então, da situação muito difícil dos empregados, em especial dos aprendizes, da quase impossibilidade de você ascender ao cargo de mestre, que era o mais alto para quem trabalhava numa gráfica. E aqui a gente começa a enxergar a tendência de transformação do trabalhador em mercadoria. Ou melhor, do trabalho em mercadoria. É claro que ainda não é uma coisa no nível industrial, em que o trabalho é mercadoria. Mas aqui a gente já começa a ver, porque a mão de obra, ela é tratada de uma maneira muito descartável. O número de demissões é muito alto e muito frequente. Inclusive, alguns documentos mostram os burgueses reclamando dos trabalhadores, que eles são preguiçosos, que eles são beberrões, que eles não cumprem seus compromissos de horário ou de assiduidade. Tem uma frase, que os trabalhadores são uma raça selvagem e indisciplinável, que não podemos controlar. E aí a gente percebe de novo esse negócio de que o patrão e o operário vivem em mundos diferentes. Olha só. O patrão da rua Saint-Séverein comia uma comida diferente, tinha um horário diferente e falava uma linguagem diferente. Sua mulher e as filhas flertavam com abês, abades mundanos. Tinham bichinhos de estimação. Obviamente, o burguês pertencia a uma subcultura diferente, o que significava, acima de tudo, que não trabalhava. Ao apresentar seu relato sobre o massacre de gatos, Contati deixou claro o contraste entre os universos do trabalhador e do patrão, que se faz sentir em toda a narrativa. Essa é a primeira coisa que o historiador vai tentar desvendar nesse caso do massacre dos gatos. As relações de trabalho entre o burguês e o operário. Em seguida, ele vai entender as festas que ocorriam em Paris no século XVIII, as festas populares, os rituais populares, para ver como isso foi utilizado no episódio do massacre. A gente sempre tem uma dualidade, que é a do carnaval e a quaresma. A quaresma sendo um período de abstinência, de controle, e ao contrário, o carnaval é a época da folia, é a época em que existe uma suspensão das regras de comportamento e uma certa inversão da ordem social. Essa característica até se mantém um pouco no carnaval, hoje no Brasil, ou seja, séculos depois, em outra cultura. Por exemplo, muitos homens que no dia a dia são preconceituosos, são machistas, são transfóbicos e coisas do tipo, muitas vezes saem em blocos carnavalescos vestidos de mulheres e isso está tudo bem. Então ele fala que aconteciam essas passeatas muito burlescas, muito de brincadeira, tocava sempre uma música meio grosseira, e era muito comum fazer um tipo de piada ou de humilhação pública a algumas figuras caricaturais e cômicas da época, figuras que infringiam normas sociais. Por exemplo, um marido traído ou uma mulher que tinha um marido muito jovem. Aí eles brincavam e ficavam fazendo piada com esses tipos. E em algumas dessas marchas de carnaval ou de comemoração, às vezes gatos eram torturados e os uivos de dor do gato acompanhavam a música meio bizarra. Isso tinha não só na França, ele dá também o exemplo da Alemanha e de outros países. Um outro ritual que acontecia era no dia do solstício de verão lá na Europa, que eles chamavam de ciclo de São João Batista, acendiam fogueira, que aqui no Brasil é a época da festa junina, acendiam fogueiras também, só que lá era comum você atirar na fogueira alguns objetos considerados mágicos para poder atrair boa sorte e afastar coisas ruins. E os gatos eram considerados um desses objetos mágicos. Ou seja, gatos eram atirados em fogueiras. Vivos. Não só na França, ele fala. Embora a prática variasse de um lugar para o outro, os ingredientes em toda parte eram os mesmos. Um fodejoar, fogueira, gatos e uma aura hilariante de caça às bruxas. E os artesãos tinham alguns tipos de cerimônias específicas deles. Nessas cerimônias, eles fingiam ter um julgamento e tal, e cobravam uns dos outros alguns tributos. Na verdade, eram multas por comportamentos que financiavam depois festas, financiavam comida e bebida em algumas festas dos próprios trabalhadores. E às vezes cobravam esses impostos entre aspas quando o trabalhador subia de cargo, por exemplo. O que caracteriza uma espécie de rito de passagem. Na verdade, eu achei muito parecido com o trote de faculdade, sabe? Quando entra na universidade e aí você tem que cobrar pedágio. Esse momento também traz algumas coisas interessantes sobre o período e sobre esse grupo social dos operários. Ele fala, por exemplo, de uma ética operária que o trabalhador aprende quando ele é promovido a um certo cargo. E em seguida, então, depois dos rituais, ele vai analisar a figura do gato, que simbologias os gatos carregam, que significados o gato tinha nessa época, nesse lugar. E os gatos? Deveríamos dizer de saída que existe um indefinível Janessequat nos gatos, um misterioso que, cujo fascínio a humanidade já sentia nos tempos dos antigos egípcios. Sentimos uma inteligência quase humana por trás dos olhos de um gato e, às vezes, confundimos o uivo de um gato à noite com um grito humano, arrancado de alguma parte profunda, visceral, da natureza animal do homem. Os gatos atraíram poetas como Baudelaire e pintores como Manet, que desejavam expressar a humanidade existente nos animais juntamente com a animalidade do homem e especialmente das mulheres. E olha o que que ele fala sobre isso. Essa ambígua posição ontológica, uma mistura de categorias conceituais, dá a certos animais, porcos, cães e emas, além dos gatos, em determinadas culturas, um poder oculto associado com o tabu. Então, é como se o gato tivesse um poder misterioso, meio sobrenatural, ele tem uma parte meio humana nele e, por isso, o gato possuía um valor ritual grande na Europa nessa época. O gato era um elemento valorizado em cerimônias. Como eu já comentei, a tortura de gatos era um divertimento comum na época, na Europa inteira, não só na França. O autor cita aqui que tem relatos de torturas de gatos no Don Quixote e no Germinal, que eu não li nenhum dos dois ainda. E ele fala que isso era menos uma fantasia sádica de alguns loucos e mais uma corrente profunda da cultura popular. citação, nada havia de incomum na matança ritual de gatos. Pelo contrário, quando Jerome e seus companheiros operários julgaram e enforcaram todos os gatos que puderam encontrar na rua Saint-Sévereux, agiam dentro de uma tendência comum em sua cultura. Aí ele comenta de onde ele buscou os significados da simbologia do gato. Devemos examinar as coletâneas de contos populares, superstições, provérbios e a medicina popular. E a primeira coisa que ele encontra é que os gatos são associados à feitiçaria. O gato geralmente é visto como demônio, como possuído pelo demônio, ou como um agente do demônio. Acreditava-se que as feiticeiras se transformavam em gatos para poder enfeitiçar suas vítimas. Por isso que lá no documento o burguês fala nossa, esses gatos estão enfeitiçados. Eles pensam até em chamar um padre, mas aí resolvem autorizar o massacre que eles acham mais prático. E partindo dessa premissa que o gato seria uma feiticeira, existia um remédio entre aspas, existia uma possível solução para você barrar a feitiçaria do gato, que era mutilá-lo. Se você quebrasse uma pata, se você arrancasse pelo, uma orelha, coisa desse tipo, considerava-se que o gato perdia o seu poder mágico. E aí, inclusive, ele fala que era comum, por exemplo, quebrar a pata de um gato e no dia seguinte aparecia uma mulher ali do vilarejo com a perna quebrada também. E ele fala também dos gatos, do papel dos gatos como ingredientes na medicina popular da época e também nas infusões de feiticeiras, como se fossem nas poções. Os gatos tinham poder oculto, independentemente de sua associação com a feitiçaria e a arte diabólica. Podiam impedir o pão de crescer se entrassem nas padarias, em Anjú. Podiam estragar a pescaria se cruzassem o caminho dos pescadores na Bretanha. Quando enterrados vivos, no berne, podiam limpar as urtigas de um campo. Figuravam como ingredientes básicos em todos os tipos de medicina popular, além de constarem nas infusões das feiticeiras. Para se recuperar de uma queda forte, a pessoa deveria sugar todo o sangue da cauda amputada de um gato macho. Para se curar de pneumonia, bebia-se o sangue da orelha de um gato misturado com vinho tinto. Para fazer a cólica passar, misturava-se o vinho com o excremento de gato. Alguém poderia até tornar-se invisível, pelo menos na Bretanha, comendo o cérebro de um gato que acabara de ser morto, desde que ainda estivesse quente. Além de toda essa feitiçaria, esse poder mágico dos gatos, o gato era sempre o símbolo da sua casa. Os gatos tinham uma conexão muito forte com seus donos e com as casas onde eles viviam. Então, matar um gato era o equivalente a você levar a infelicidade para os donos e para a casa desses donos. E, além disso, o gato tinha uma conotação sexual muito forte, em especial ligado ao sexo feminino. A própria palavra em francês, não só em francês e em inglês também, também se refere ao órgão sexual feminino. É como se fosse uma metáfora. E os gatos tinham também um significado não só da sexualidade feminina, mas também de traição ao homem. Traição sexual mesmo. Então, resumindo também essa parte, feitiçaria, orgia, traição sexual, baderna e massacre, os homens do antigo regime podiam escutar muita coisa no gemido de um gato. O que os homens da rua Saint-Severrain realmente ouviram é impossível dizer. Só podemos afirmar que os gatos tinham enorme peso simbólico no folclore da França e que a tradição era rica, antiga e disseminada o bastante para penetrar na gráfica. E, a partir daí, então, a gente volta ao documento inicial e começa a relacionar o que os trabalhadores pegaram de toda essa cultura popular e aplicaram no episódio do massacre dos gatos. Então, primeiro, a questão do gato da feitiçaria, o patrão ter permitido a mutilação dos gatos significava que ele estava querendo acabar com a feitiçaria, o poder mágico que esses gatos tinham porque eles achavam que os gatos estavam endemoniados. O burguês é considerado uma figura muito supersticiosa, enquanto que, para os aprendizes, isso foi visto como uma piada. Segunda coisa, quando eles atacam o La Grise, que é a gatinha de estimação da patroa, eles estão, na verdade, acusando a mulher do patrão de feitiçaria e o texto insinua também que a patroa é amante do padre da vila. Ou seja, também é um ataque sexual à patroa, simbolicamente falando. E tem a ver com os rituais. Lembra que eu falei que existia aquela humilhação carnavalesca em que alguns tipos sociais eram ridicularizados para fazer piada? por exemplo, corno. Então, esse também é um tipo de apropriação que eles fazem. Eles começam a humilhar o patrão por ser traído com o padre. E aí, dá a todo esse massacre essa atmosfera de motim, uma atmosfera de festival, de carnaval. O julgamento caricatural que eles fazem logo após o massacre, que eles julgavam e enforcavam os gatos, foi uma maneira de simbolicamente julgar o patrão, o burguês. Então, na verdade, a graça da piada, ou seja, o massacre para aqueles homens naquela época foi engraçado porque jogou contra o burguês todo um sistema simbólico, todo um sistema de linguagem e cultural que ele próprio usava. A superstição, as próprias ordens que o burguês deu, as ordens de matar os gatos ou de aleijá-los, o que seja, de se livrar dos gatos, foi uma ordem que foi revertida. Aliás, foi uma ordem provocada porque o gato, na verdade, que o burguês ouvia do telhado não existia, era uma imitação de um gato. E segundo, que obrigaram o patrão a pedir pelo massacre de gatos que foi essa humilhação gigante para ele. Então, os caras acharam muito engraçado mesmo. O patrão se ferrou e ele mesmo provocou tudo isso. Tiraram sarro na cara do patrão e saíram ilesos, porque, na verdade, eles estavam usando um jogo simbólico que era um pouco escondido. Não era suficientemente explícito para que eles fossem condenados pelo patrão e demitidos. Isso mostra que os trabalhadores sabiam manipular os códigos e os significados dos códigos. Esse protesto operário em nível simbólico não é a mesma coisa da militância operária quando a Europa se industrializar. Não é uma coisa tão consciente, porque, na verdade, esse massacre acontece pontualmente e depois as coisas voltam na sua ordem inicial. Não é que os trabalhadores estão querendo tomar o lugar do patrão. Eles querem atirar um sarro. No final do capítulo tem um apêndice que é justamente o documento do Nicolás contando tudo isso. Falei demais de novo. Vocês já sabem que eu falo muito, não consigo me controlar. É um capítulo muito interessante, um pouco assustador também, mas muito rico. Eu não sei como é que esse cara conseguiu reunir tanta informação legal sobre a simbologia dos gatos, sobre o contexto, sobre os rituais e festas naquela época. Se você se interessou, eu recomendo que vá atrás pelo menos desse capítulo. Às vezes, você acha em PDF, porque vale a pena ler. O autor é muito claro, ele escreve super bem, viu? Eu volto no próximo vídeo com mais um capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado e se gostou, deixa um joinha aí para mim, deixa um comentário também o que você acha desses gatos aí, hein? Beijos!